Depois de trabalhar 120 dias na Subcomissão de Educação Infantil da Assembleia Legislativa, a deputada Ana Afonso está propondo a criação de uma frente parlamentar pela universalização da educação infantil. Apresentado pela deputada na retomada das audiências da Comissão de Educação, após o recesso de julho, o relatório da Subcomissão de Educação Infantil foi aprovado por unanimidade Nós, ao longo desses 120 dias, nós realizamos nove audiências públicas, estivemos em Rio Grande, em Nijuí, Passo Fundo, Caxias do Sul, Osório, São Leopoldo, Taquara e Porto Alegre. O debate foi bastante rico, nós temos um relatório que não é conclusivo do ponto de vista do do diagnóstico geral do Estado, mas ele já consegue apontar algumas questões. No Brasil, nós temos em torno de 23% das crianças de 0 a 6 anos atendidas em alguma unidade escolar. Entendemos que é um número bastante baixo ainda para a demanda que temos. E no Estado do Rio Grande do Sul, nós ficamos em torno de 22%, segundo o relatório do Tribunal de Polos. A nossa proposta é que no segundo semestre seja instituída na Assembleia uma frente parlamentar pela universalização da educação infantil. Seria um colegiado de deputados que teria um trabalho permanente de aprofundar algumas discussões. O tema do financiamento nós achamos que deve ser aprofundado, porque nós estamos em fase de construção do Plano Nacional de Educação em Brasília, que vai determinar as metas para os próximos 10 anos. Talvez ali seja um momento importante para nós gravarmos essa preocupação. E assim por outros temas também, como os temas dos profissionais, hoje as monitoras e as professoras, um quadro em extinção e um quadro novo, as carreiras dessas profissionais. E a busca de que esse atendimento seja oferecido nos municípios em turno integral.